Eram cem ovelhas, juntas no aprisco Eram cem ovelhas, que amante cuidou Porém numa tarde, ao contá-las todas Mas, lhe faltava uma, lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove, deixou no aprisco E pelas montanhas, a busca lá foi Não sabe o que aconteceu Sabês vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm Mas um só leva o prêmio Correi de tal maneira que o alcanceis E todo aquele que luta, de tudo se abstém Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível Nós, porém, uma incorruptível Bom dia a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo Aqui estamos pela fé Estamos mais uma vez no posto do nosso dever Assim como eu tenho sido abençoado Eu creio que você também tem sido abençoado grandemente e ricamente E nós agradecemos juntos Juntos, nesta hora, nós nos unimos em gratidão a Deus Por grandes bênçãos recebidas Acabamos de ler na mesma escritura do culto anterior Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 9, versículos 24 e 25 Falando sobre essa disputa Sobre esta competição Paulo nos orientando, o apóstolo Paulo nos orientando A nos esforçar Para os dias maus Os dias de competição injustas Às vezes que nós passamos É humanamente falando injusto Às vezes passamos por situações assim Eu já ouvi pessoas dizendo assim Mas isso foi injusto Mas isso não foi legal Isso não foi correto Às vezes passamos por situações assim Mas Paulo jamais nos ensina A buscar justificativas Para o que aconteceu A correr atrás No sentido assim Correr atrás desse prejuízo Agora você já perdeu Agora vai enfrentar ali E montar sua defesa E nesse sentido Não Ele diz Correi de tal maneira que eu alcancei Isso quer dizer esforça Esforce Uma determinada vez Uma determinada vez eu participei De um teste físico Uma competição Um teste físico Por ocasião de um concurso público Ah, mas como foi duro aquela prova Corrida Correi Correi de tal maneira Correndo mesmo em um momento de sol áspero De sol quente Sol escaldante Não é fácil Mas correi A mensagem é Correi de tal maneira Que o alcanceis É, não desista não Não pare por aí não Se esforce É, temos um hino que diz Esforça a minha coragem Senhor Na minha angústia eu clamo ao Senhor E ele me atende Ouve meu clamor Esforça a minha coragem Senhor Esforça Que essa seja a nossa oração nesse dia Que esse seja o nosso clamor nesse dia Correi de tal maneira que o alcancei Está duro O sol está escaldante Os dias são maus A competição às vezes está injusta Mas correi Não desista não Correi Porque você sabe onde está o final deste caminho Você sabe onde você chegará no final desta competição Então não pare Ah, e ele segue dizendo Olha, isso é maravilhoso E todo aquele que luta De tudo se abstém Ah, quantos anos já nós vemos Este cuidado de Deus para conosco, né As orientações de Deus Eu disse Recentemente uma mensagem aqui na igreja Em Anápolis Numa escola dominical Eu disse que Nós precisamos de orientações É, precisamos constantemente de orientações E quanto tempo temos que Deus Quanto tempo tem que Deus vem nos orientando Aqui em Anápolis Aqui com esta igreja Trinta e seis anos de orientação divina É, o atleta Ele precisa de orientação O atleta em sua competição Ele precisa de orientação Ele precisa de um técnico, né Para orientá-lo Às vezes na saúde A gente precisa de orientações de profissionais E na vida espiritual Nós também precisamos de orientações, né Orientações às vezes para nos ajudar a abster De muitas coisas, né Muitas coisas Que precisam se abster Todo aquele que luta De tudo se abstém Quer dizer, vive uma vida consagrada O que é uma vida consagrada? É uma vida separada Se abster das coisas do mundo É, muitas coisas até são lícidas Lícitas, né Como disse o apóstolo Paulo em outra escritura Muitas coisas não são lícitas Todas as coisas não são lícitas Essas coisas me são lícitas Mas nem tudo nos convém Às vezes o que nos convém mesmo É abster-se disso É Todo aquele que luta De tudo se abstém Se esforça, né Isso aqui está falando de esforço Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível Falando das competições lá no mundo, né As competições lá Entre eles Fazem para alcançar um prêmio De 50 mil reais De 100 mil reais Alguém me trouxe uma informação Do que passou recentemente As Olimpíadas, né O valor do prêmio É, pessoas Nada contra Mas as pessoas vão Competem E Por um prêmio Um prêmio em valor Valor material Né As pessoas vão lá e competem Prêmios Prêmio corruptível Bens materiais que são corruptíveis Dinheiro Acaba Tudo isso acaba Tudo isso vai ficar aqui Né Quando formos para o outro lado Nós não vamos levar nada disso Correm Para conseguir uma coroa Corruptível Às vezes aquele pai Às vezes aquele homem Aquela mulher Vai lá no trabalho E corre 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 Trabalha 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 E trabalha E executa seu trabalho E passa por momentos de dificuldades lá De perseguições e tanta coisa Para conseguir o que? O seu salário Seu salário no final do mês Coisas corruptíveis Claro Não estamos sendo contra Estamos dizendo que são coisas corruptíveis E nós ainda numa dimensão humana Nós precisamos trabalhar Precisamos correr atrás disso Mas falando do natural São coisas corruptíveis Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível Né Muitos atletas correm para conseguir uma coroa corruptível um cinturão Uma coisa Uma coroa Uma medalha E assim vai Nossa Um alerta espiritual para nós Nós porém uma incorruptível Então quando Paulo diz para você Aqui ó Nessa escritura Esforça-te Em outras palavras Correi de tal maneira que o alcanceis Né Se abster Se esforçar para se abster Quer dizer Se consagre Se separe Isso não é atrás de uma coroa De um prêmio corruptível Mas estamos em busca de algo incorruptível A nossa coroa É vida eterna Como aquela história que nós conhecemos Né Aquela pessoa que diz para outro Ah Quando você chegar lá Ele te entregará um manto E você terá um manto É Ele disse assim Não me fale em manto Eu quero apenas olhar para a face do meu Jesus E contemplar a face do meu Senhor Ah Que prêmio é esse? Esse não é um prêmio corruptível Esse é incorruptível Vida eterna É isso que nós estamos buscando Nós estamos se abstendo Nós estamos nos consagrando Nós estamos envolvendo com as coisas de Deus Nós estamos nessa competição É pelas coisas incorruptíveis É pela vida espiritual É pela vida eterna Oh Deus amado Aqui na mensagem A disputa A competição O profeta diz assim Parágrafo 12 Olha Agora sei que esse Esse é um velho ditado Que as pessoas Ou há um velho ditado As pessoas sempre trazendo justificativas Deus não quer justificativas O irmão Brana diz sobre isso Em outras mensagens Eu me lembro Deus não está atrás de justificativas É É Ó Há um velho ditado E nem é tão velho assim As pessoas não acreditam em demônios Não acredita É Não acredita em demônios neste dia Mas O que se deve fazer Em minha opinião É conhecer o inimigo Embora muitos acreditam desta forma Na minha opinião O profeta diz Na minha opinião O que deve fazer É conhecer o inimigo Quer dizer Existe sim Você precisa conhecer o inimigo E conhecer o seu inimigo E treinar Para a disputa Que você terá Quando se encontrar com ele Afinal Você se encontrará com ele Se você não está passando por um deserto Nos dias atuais Neste momento Se prepare Porque o deserto chegará Para você O deserto chegará Agora Vamos entrevistar os irmãos Aqui em Anápolis Para nós encontrarmos Pessoas que estão vivendo Em Em Mar de rosas Ah Duvido que nós encontre um Todos nós Estamos passando Pelas nossas dificuldades Os nossos desertos E caso Encontre alguém Que não esteja Se prepare Que você passará Olha O profeta diz É Mas o que fazer Na minha opinião É conhecer o inimigo E conhecer o seu inimigo E treinar para a disputa Que você vai ter Quando se encontrar com ele Ele vai querer ter uma disputa com você É Você não ficará livre disso É Porque Você vai se encontrar com ele O profeta está dizendo aqui E é inevitável isso Você vai se encontrar com o inimigo E Conhecer sua Conhecer qual é a sua força E E então Treinar Para esta disputa Quando se encontrar com ele Essa é a receita que o profeta de Deus Deixa para nós Pois é uma coisa certa Você vai se encontrar com ele E assim Treine para esta disputa Treine Não fique parado Não fique em sua zona de conforto Vamos voltar aqui para a escritura Correi de tal maneira que o alcanceis Se esforce Né Afinal Nós Estamos Vivendo já Este momento de disputa E às vezes a disputa Às vezes não A disputa sempre vai começar lá na nossa mente Né Na nossa mente Por exemplo Nós falamos aqui no culto anterior De vários exemplos de Disputas que acontecem Vamos lembrar de mais um A fé e a dúvida Sempre estarão querendo uma disputa entre si A coisa começando lá na sua mente É O pastor foi lá Orou por você E você foi lá e creu Eu creio na minha cura De repente a dúvida começa a rondar você E você precisa estar firme com a sua fé Você precisa estar firme nisso Porque senão a dúvida toma conta Né O profeta de Deus diz aqui na mensagem A maior batalha jamais pelejada Né Que A A A Aí o diabo vem e diz Certamente não morrerás Colocou um não Mudou uma palavrinha De forma que ficou mais agradável A disputa começa lá na mente Porque O campo de batalha A mente foi escolhida O profeta diz aqui na mensagem A maior batalha jamais pelejada Parágrafo 45 em diante A mente foi escolhida Como um local de batalha Como um campo de batalha Para essa disputa Então vamos nos esforçar Aqui nesta mensagem Apocalipse capítulo 5 Segunda parte Parágrafo 37 O profeta nos responsabiliza muito aqui Né Aqui na mensagem é disputa Ele diz Nós paramos aqui a nossa leitura Ele diz Pois uma coisa é certa Você vai se encontrar com ele Nesta batalha Vai ser travada E assim Treine por essa disputa Os questionamentos De Satanás Virão E você precisa combater isso Você precisa estar preparado Para isso Você precisa estar consagrado Você precisa estar se esforçando Para isso Aqui na mensagem Apocalipse capítulo 5 Segunda parte Parágrafo 37 Ele nos responsabiliza muito Ele diz Agora Satanás Constantemente Te atacará Como eu disse Não vai ser só uma vez Não vai ser só um arranhão E te atacará Até que você esteja exterminado Sobre a terra Meu Deus Meu Deus Não vai ser só um arranhão Que ele vai querer Ter com você Não Não vai ser só um esbarrão Não Satanás Constantemente Te atacará Até que você Esteja exterminado Sobre a terra Viu aí Irmãzinha Sofia Irmãzinha Olívia Conversamos sobre isso Recentemente Não vai ser só um empurrãozinho De Satanás Não Só um esbarrão Não Ele vem para nos exterminar E é constante Essa luta dele Agora recorde disso Recorde disso Você nunca terá uma trégua Mas uma luta Acontecendo o tempo todo Porque você está em uma batalha Você está em uma disputa Você está num campo de batalha É, não teremos trégua Enquanto estivermos aqui nesta dimensão Nós não teremos trégua Nós temos um inferno todo contra nós O inferno inteiro lutando contra nós Não teremos trégua Mas por um lado Temos o céu inteiro a nosso favor Isso nos alegra Isso te alegra Para começar este dia Ou para encerrar este dia Ou no decorrer deste dia Isso te alegra O céu está a seu favor Você não terá trégua Satanás lutará contra você Para te exterminar Mas você tem o céu inteiro a seu favor Ah, bem Com certeza Você vai ficar surpreso Né Olha, voltando aqui É Você nunca terá trégua Mas Mas Uma luta acontecendo o tempo todo Porque você está em uma batalha Afinal Você pediu adeus Você pediu para vir a Cristo Ou para vir em um piquenique Ah, isso aqui nos responsabiliza Quando você veio É Decidiu Que quer caminhar Que quer seguir neste evangelho Que quer seguir neste caminho Decidiu ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo Você pediu para vir a Cristo Ou você pediu para vir em um piquenique Isso nos responsabiliza É bem Com certeza Você vai ficar surpreso Porque é uma batalha constante Nós costumamos dizer Para os candidatos ao batismo Em nome do Senhor Jesus Cristo Não pense que você está entrando nisto Para ter um mar de rosas Você não está entrando em um piquenique Você está entrando em um campo de batalha Ah, um campo de batalha Mas repito É Inferno todo contra nós Mas o céu inteiro a nosso favor A gente está A gente fica animado, né Estou no campo Olha o que o profeta diz Eu Dando testemunho próprio Estou no campo há 31 anos E tenho lutado cada polegada do caminho Isto é correto A promessa nós temos Israel tinha a promessa Da terra prometida Mas eles tiveram que lutar Por cada centímetro daquela terra Nós temos a promessa Promessa de vida eterna Mas nós temos que lutar Por cada minuto Cada momento nós temos que lutar Israel teve que lutar Por cada polegada do caminho Eles A Palestina foi dada a eles Mas eles tiveram que lutar Cada polegada para obtê-la Que Deus seja a sua força Neste dia Que Deus seja a sua coragem Para você lutar Para você lutar Para você entrar nessa disputa E sair como um vencedor Do outro lado Em Cristo a rocha sólida Eu estou firmado Todos os outros caminhos São areias movediça Em Cristo eu posso dizer Eu sou mais do que vencedor Senhor Jesus Agradeço ao Senhor Por estas palavras De consolo De força De paz e ânimo Que o Senhor nos deu Senhor Peço ao Senhor Que abençoe o nosso dia E de todos esses Que nos assistem No nome do Senhor Jesus Cristo Nós oramos Amém Você está abençoado Em nome de Jesus Cristo Deus os abençoe Nem a morte Nem a vida Principados E poderes Poderão Me separar Do amor de Deus Nem angústia Ou tristeza E também Perseguição Me impedirão De adorar Ao meu Senhor Eu confio Na promessa Do fiel E bom pastor Que me faz Ser muito mais Que vencedor Se tribulações Vierem sobre mim Em Cristo Jesus Sei que vencendo vou Vencendo vou Em Cristo Jesus Nada vai roubar A minha fé E me fazer Parar Vencendo vou E não temerei Pois em Cristo Eu sou mais que vencedor Nem a morte Nem a vida Principados E poderes Poderão Poderão Me separar Do amor De Deus Nem angústia Ou tristeza Ou também Perseguição Me impedirão De adorar Ao meu Senhor Eu confio Na promessa Do fiel E bom pastor Que me faz Ser muito mais Que vencedor Se tribulações Vierem sobre mim Em Cristo Jesus Sei que vencendo vou Vencendo vou Vencendo vou Cristo Jesus Nada vai roubar A minha fé E me fazer Parar Vencendo vou E não temerei Pois em Cristo Eu sou mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor Eu sou Mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor Eu sou Vencendo vou Em Cristo Jesus Nada vai roubar A minha fé E me fazer Parar Vencendo vou E não temerei E não temerei Pois em Cristo Eu sou mais que vencedor Pois em Cristo Eu sou mais que vencedor Vencedor Pois em Cristo Eu sou mais que vencedor Pois em Cristo Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Pois em Cristo Eu sou mais que vencedor